Se tem início, vai ter senão pra escusa essa, não tem jeito E aí hayesi USP, dá mais rica que o próprio vírus, assim ninguém aguenta Tinha que chegando no matis, copo o cedinho cansado O VEGAM e o ERIKA tá a fim de sacanagem Batalha com o fã no pão de dão, tá a fim de sacanagem O VEGAM e o fã no pão de dão, tá a fim de sacanagem O SADAM e o OC, tá a fim de sacanagem Barcelona e o TLC, tá a fim de sacanagem O VEGAM patrocinou, as senhoras piranha O VEGAM já sentou, arrebentando a piranha Batalha os pedintes não, bota a LL na cama Quando volte TLC, tá a canela, a LL não se engana O TLC, tá a nozode, tá a canela e ela O SADAM que tá a canela, JLC, tá a da cama O OC e o PASERUANA, tá a canela e ela a cama É de seguir TLC, tá a tocando, da TLC, a TLC, a Piranha É de seguir TLC, a TLC, a TLC, a TLC, a TLC, a TLC st has a Italgets, Stacks e os hot TLC, a TLC,RA, a TLC, 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 a TLC e os Rote E aí que USP, tá mais dica que o próprio vírus, assim ninguém aguenta Tá vindo a Chega no Matisse, com a pocete na sua O Vigão e o Henrique, tá afim de sacanagem Batalha com mano, pode dar, tá afim de sacanagem O velho mano, pode dar, tá afim de sacanagem O Saddam e o Ossim, tá afim de sacanagem Barcelona e o L.C., tá afim de sacanagem O Vigão patrocinou, tá afim de sacanagem O Velhica já sepou, arrebentando a piranha Batalha os pedintezão, bota nela e ela cama Bota o balde e a canela, a navinha não se engana O T.L., o Mano Zod, tá afim de sacanagem O Saddam que tá canela, joga L.C., tá afim de sacanagem O Ossim, tá afim de sacanagem Tá afim de sacanagem L.C., que tá afim de sacanagem L.C., que tá atorcante E ela vem sentando forte Seque esse hot Seque esse hot Taca a pô, não é só a piranha Pela vem sentando forte Seque esse hot Seque esse hot Taca a pô, não é só a piranha Pela vem sentando forte Seque esse hot Na piranha eu tô sacanagem Seque esse hot Seque esse hot Na piranha eu tô sacanagem Seque esse hot Na piranha eu tô sacanagem Seque esse hot Seque esse hot Na piranha eu tô sacanagem Na piranha eu tô sacanagem Pela Vóra é do condião Com a capeta toma sacanagem Pela Vinha sentar com tudo Que o patrocínio tá forte Novinhas, eu tô com tudo que eu tô trouxido, tá foda